É mais um, hoje com esse grande clássico aqui, o Worms, como uma vez me traduziram e eu fiquei falando para sempre, Worms, mas acho que minhocas seria uma melhor tradução. Bom, isso aqui faz muito tempo que eu não jogo, esse é o Worms 1, muita gente conhece o Worms Armageddon, Worms 2, Worms 3, tem até uns Worms 3D, sei lá, tem vários times aqui, vou criar meu time né, se eu tivesse que criar um time de mercenários, qual seria o seu? como é que eu crio, vou pegar um time aqui e vou mudar o nome então, o nome do time vai ser Os Brabo, para começar no meu time eu quero Schwarzenegger, depois, porra, eu queria aquele cara do Dragão Van Damme, o Game knife, quem que era porrador Brabo, tinha o Jack Chan, Jack Chan e o Zulu 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 tem que ter, eu tenho que jogar contra o time dos caras, vamos lá, vou jogar, derrolando muito, vai ser Os Brabo contra todo mundo, isso, não, esse aqui não, não dá para ir mais, tá, tem 4 times, acho que eu sou o único humano, é bom demais esse jogo lá, animação bem feitinha, a ideia é muito boa né, depois o pessoal pegou essa ideia do Worms e fez aquele gambão de Caroline, um jogo também, mas o Worms e fez aquele gambão, tem que ter mais qualidade, tem que ter mais qualidade, olha, a gente vai ter que ficar, hehehehe, eu dei errado, morreu, E aí, olha só, mini lalardom, eita, olha só, esse malandro aqui deu muito azar, por quê? Porque eu tenho o soco, Já foi para o saco, acho que os Beatles, o Ringo, o George, o John e o Paul, mas os meus aí ficaram tudo juntinhos, deve ter o Bá, o Mozart, não sei, os meus bichos vieram tudo para o mesmo canto, pedi para morrer, Elisabeth, Chá, são família real inglesa, porra, Taquari me ferra, dos cinco, três são meus, um vai falecer agora, o Jack Chan ficou vivo, eu tenho que, ah, são os cachorros dos filmes, já morri o Jack Chan, o Zuluzinho, esperava muito do Zuluzinho, que pena, mas o Schwarzenegger agora está em uma ilhota meio, vou dar de covarde, tem o Wondan ainda, a princesa Diana vai morrer, porque eu sou bichão, e o George, não é o rei George, podia ser, porra, o bichão é bom de cabeça, hein, não sei quem é o Rebel, que se matou, muito bom, não sei quem é o Rebel, eu sou um cachorro, não sei quem é o Scooby-Doo, o Lesse, que eu matei lá o Beethoven, Ih, caiu uma caixinha com a arma, é maneiro, esses dois aqui também, ó, ataquezinho aéreo, não caía bem, teleportou, malandrilson, se protegiu, mas não é muito bom, porque perde uma rodada, né, e agora eu vou morrer, porque, coitado do Wondan, não tem chance nenhuma aí, e aí, rapaz, foi burrão, mas matou Elizabeth, ele jogou um espetáculo, deixa eu fazer neg, deixa eu fazer neg, se dá pra você pegar ali, eu acho que não dá não, vamos ser, sempre me ensinaram, na guerra, você tem que ser covarde, às vezes o pessoal fala covarde, no sentido de fazer covardia com os outros, mas no caso aqui é ser covarde, ser frouxo mesmo, vou criar um bunker aqui, a rapaziada fica se matando, enquanto eu fico só gerenciando ataque aéreo, tática clássica do Wondan, Felipe pode me ferrar? Pode, mas não vai. O cara se teleportou? É, não tinha gravidade nesse jogo, né, se você destrói o cenário com uma pontinha, essa pontinha vai voar. O Wondan agora vai pro saco, eu acho. Ô, louco! O cara deu um tiro de trivela, tinha esquecido que tinha um vento? Que isso? Bom, Wondan, já viu que o time do Scooby é brabo, né? E aí, garoto, você vai fazer o que? Você vai morrer pela pátria. Não era isso que eu queria não? Puta, acho que eu morri porque ele vai explodir em cima de mim, deu tudo errado. Porra, eu me matei também. Mas tudo bem, o Schwarzenegger tá escondido e só tem mais... Ah, mas a Lesse... Porra, vai ser a merda esse final. Eu vou ter que dar um jeito de atacar a Lesse. O Charles podia... Ele vai me acertar, né? Ah não, pro inferno também, o cara ia me acertar no meu bunker aqui. Olha lá, a Lesse tá no bunker. Essa aí eu não vou matar nunca. Olha que... Ih, rapaz, os cachorros... Os cachorros tão vendo mole pra eu ganhar, hein? A ideia é que o cara vai se teleportar pra esse pontinho pra que entenderam ainda que quem tá aqui é um covarde. Por causa do meu maçarico. O cara não entendeu ainda que eles estão tratando como um covarde. Tá bom, tá bom, porque... Seja lá, se a água começa... Acho que a água começa a subir no final. Mas aí dá tempo de eu me... Boa, garoto. Isso, isso que eu preciso, que o computador se mate. Mata ele lá, mata ele, ô rebelde. Deixa a barata... Ai, de cabeça é muito bom, granadinha de cabeça. E isso, garoto? Resolve pra mim, hein? Quem que eu ataco? Eu tenho... Eu tenho... Esse aqui? Quem tá mais perigoso pra mim? A Lesse, que tem mais vida. Não tem mais. E agora os dois tão fodidos. Um tem que matar o outro e depois eu já... Eu tá com míssel. Porra, um profissional dorme demais. Não vou me pegar aqui tão cedo. Pode ser que em algum momento pegue. Mas por enquanto eu não vejo isso acontecendo. Quem tá com mais vida? O Charles, né? Ai, rebelde. Ai, rebelde. Que é daquele jeito, rebelde. Aquele jeito. Pertura. Vou pegar essa merda. Ali ficou um cemitério. O Zulozinho e Jack Chan. Esse malandro aí. Quem nasceu ali se ferrou. E agora... Observe. O mundo é bom pros covardes. A verdade é essa. Se você é um covarde, você tem tudo pra dar certo. Cadê? Eu tenho um... Tem um ataque aéreo ainda. Comadeia? Não. Seria muita covardia, né? Mas eu tenho um míssel teleguiado. Preciso nem mirar. Com tudo. Ih, rapaz. Será que... Será que deu ruim? Deu nada. Porra! É isso! Tem replayzinho? Tem replay. Olha lá. Vai contra o drone aí pra você ver, rapaz. Vai brigar com os brabo. Se você briga com os brabo, você morre. Entendeu, rapaziada? Fica aí. Fica aí. Faça guerra, não faça paz. É o nosso lema. Ganhamos. Um abraço. Valeu!